Encontros como este da APREC, Associação dos Prefeitos da Região Central do Estado de São Paulo, vem ocorrendo em todo o país. Os chefes do Executivo pleiteiam junto à União um aumento de 2% no repasse do FPM. Segundo o prefeito Marcelo Barbieri, o repasse vem sofrendo quedas desde o início do ano. Você vê que a saúde, todo mundo cobra o prefeito, a prefeitura, a Santa Casa que a gente está recuperando, é a prefeitura que tem feito esses grandes esforços, a maternidade, as UPAs. A gente consegue o recurso para construir, mas depois para manter quem mantém a prefeitura. E o custo de manutenção é muito alto, muito acima do que a gente tinha essa expectativa. Tanto que tem prefeitos que estão com UPAs prontas e fechadas. O bolo do FPM é constituído por impostos arrecadados pela União, como o Imposto de Produtos Industrializados, o IPI e Imposto de Renda. Do total da arrecadação, 25% são destinados aos municípios. O que os prefeitos desejam é aumentar a porção do bolo. Este bolo é dividido aos municípios. O que se pleiteia é aumentar em 2% a formação desse bolo, para que o bolo aumente. Na verdade, a participação dos municípios se dá por coeficientes com base na sua população, conforme o tamanho do município é o recebimento do FPM. Então, na verdade, os 2% vão aumentar o bolo. Aumenta o bolo, proporcionalmente aumenta o repasse a todos os municípios. Do valor recebido, 25% devem ser repassados à educação e 15% à saúde. Em Araraquara, o valor destinado à área da saúde é 21% maior que o recomendado. Nós estamos apoiando os 2%, é uma reivindicação justa dos municípios, e nós estamos aguardando a decisão do Congresso sobre essa questão dos 2%. Hoje, o município de Araraquara trabalha com uma previsão orçamentária de 44 milhões de reais até o final do ano. Mas a expectativa é que o repasse não supere os 40. Segundo o administrador público, a queda na arrecadação pode ser explicada por setores públicos que antes eram de obrigações da União e que hoje ficam a cargo dos municípios. Hoje, se pede um aumento de 2% no repasse dele por conta da dificuldade econômica que a grande parcela dos municípios de Araraquara estão sofrendo. Eles estão sem recursos. Os recursos estão insuficientes para sustentar a manutenção dos serviços e os investimentos públicos que as prefeituras têm que fazer. Nesse contexto, existe um movimento de aumento do FPM.